Professor, há anos lutamos em Brasília para a criação da Polícia Penal. Qual a sua opinião sobre esse tema? A essência da atividade do que antes e ainda hoje chamávamos de agente penitenciário, a essência é vigilância. Portanto, que é uma polícia. Policiar é vigiar, exatamente. Em grego, polis. Polis é cuidar da cidade, cuidar das coisas da cidade. Então, pode ser sim a criação de uma polícia penal. E mais, eu diria que talvez o momento adequado do ponto de vista jurídico seria criar esta polícia penal dentro de uma lei orgânica. Uma lei orgânica geral que tem que disciplinar todas as polícias do Brasil, todo mundo que tem função de segurança, de patrimônio, segurança de pessoas, pessoas custodiadas. Então, eu vejo com acerto essa ideia de polícia penal, eventualmente polícia penitenciária, porque a essência da função é mesmo vigilância. Amigos, se gostaram do vídeo, dê uma curtida, compartilhem e façam seus comentários. Obrigado. 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 Obrigado.